Oi gente! Bom, eu fui puxada para o fórum pela minha orientadora de mestrado, a Ana Bela. Comecei o mestrado em 2018 e na época a gente estava buscando construir práticas desmedicalizantes através da arte. E eu já conhecia o fórum, de participar de alguns eventos como ouvinte, mas em 2018 então recebi esse convite para estar um pouco mais perto. Pude estar no seminário em Salvador em 2018, que também foi um divisor de águas, assim, para a minha prática. Foi onde eu pude entender o quanto esse coletivo é forte, o quanto somos muitos e muitas, né? E pude sentir essa força que nós carregamos, mesmo cada um aí no seu cantinho agora, mais do que nunca, né? Cada um no seu cantinho. E desde então o fórum tem alimentado os meus estudos, as minhas práticas. E eu senti muita vontade de ler um trechinho de uma música que me marcou quando conheci o fórum, quando comecei a fazer parte desse coletivo e que eu carrego comigo. Eu acho que é muito a nossa cara. Que diz assim, é a música do Gonzaguinha, Caminhos do Coração. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É esse o meu sentimento no e pelo fórum, por toda essa galera. E eu não vejo a hora de poder estar juntinho de todo mundo de novo, mas sigamos todos e todas juntos nessa luta por práticas desmedicalizantes e tudo mais que eu tenho visto vocês produzirem mesmo aqui de longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.